Eu quero cash money, eu quero cash money Quem muito fala, pouco faz, só registrei Na disposição, só colhe irmão Segura menino sua emoção Mortal Kombat, o jogo é hard Aí família, roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Soccer Roda cultural, batalha do tanque O que vocês querem ver? Soccer Você que tem ligação, vai passar vergonha no vídeo Vai me matar o cabaço e vai cometer seu infígio Eu ainda não entendi Como é que eu chego no freestyle raro Só pra me te destruir Porque eu, mano, você que é aquilo Idiota, tá fumando de barro Mas você que fuma Eu prefiro me calar Porque senão o JP vai me desclassificar E vai que tenha muito cuidado Do modo que te coloca Com esse pedo na tua brusa Com esse bapho de pipoca Tá comendo na barraca Tua mente muito fraca Você sabe, aí dançando, tremendo Mas você está mal Porque mano, se liga Que eu chego e falo pra tu Você não vai ganhar Não, não vai tomar no pão Então você sabe que eu chego No freestyle draculão Você é fraco MD Contra a tua exuação E solta a chave, isso não é ponto Meu parceiro é muito feio Tua rima, mas sem graça Que biscoito sem receio sai do meio Tu aqui só tem problema Tá largado aí no canto Igual um biscoito de maizena Olha, se liga que eu chego e faço frio O que você está me mandando No freestyle e eu vim pra te destruir Porque meu mano, a rima é meu trabalho Eu como de maizena Porque mano, sou humilde pra caralho E que se foda sua humildade Que humildade nem conversa Meu amigo, vem pra mim Com esses papos de conversa Nem conversa Assim tá sem ideia Que porra essa na minha frente É um cosplay de monorreia? Primeiro round Marulho que gostou da rima do MZ é... Marulho que gostou da rima do MZ é... 2-4, 1-0, MZ 2-2, 1-2, 1-2 Rui, 1-0, MZ 1-1, Rui, 1, Rui, 1-0 1-0, MZ 1-0 1-0 É 4-4 É, ó É 4-4 1-2, Rui, 4-4 O gusco tá na casa, meu Se liga só O gusco tá na casa Na moral, meu mano, eu chego e não me encanto Você que quer gastar cães Que eu se fulgão do Civi Souples Então se liga mano na levada Chego e te matando pra gelo Pra estar ali na improvisada Mas deixou no reggae, meu amigo, aí você fudeu E Lombardi, qual o resultado? A Oi perdeu Perdeu, meu amigo Por isso que eu me entrando no canto Vou te matando, até mesmo igual Silvio Santos A meu mano, na moral, vai pra puta que pariu Tá dançando, olha pra baixo, porra, tua tampa caiu Então se liga que esse é o free Pra quem não entendeu, vai ficar meu mano sem interagir E tu tá fraco pra caralho, mano, puta que pariu Olha pra baixo, é o esculacho, que a plateia ali não riu Pra sim, cê tá faltando, mano, aqui é mil e uma Utilidade, muito mais do que bom bril Porque mano, se liga como é que tu é um idiota Mil e uma utilidade, não adianta, é a derrota Pra você ver como é que eu chego no improvisado Você é fraco, e de crack é viciado E você dá o mesmo papo, então o seu papo anota Dessa forma que tu vem, tu vem chegando com a derrota É estampada na tua testa, que MZ não presta Eu tô dançando igual o Silvio, porque é ritmo de festa Você pega essa norma no calcão Chego fazendo o meu freestyle nessa improvisação Porque cê sabe mano, que eu já animo o baile MZ não presta, não presta para fazer freestyle Não presta pra ser freestyle, meu amigo, paciência MZ só serve pra matar MC sem competência Por isso, eu tô dizendo que eu voltei aqui no frio Um monte de novinho falando merda, eu voltei na parada só pra corrigir MZ, MZ só serve pro segundo round Família Barulho quem gostou da rima do MC, MZ Barulho quem gostou da rima do Almirante MZ para a próxima fase 2 a pés